Esse vídeo é patrocinado pela RL Exchange. Se você quer melhorar o seu inventário no Rocket League, esse é o site que você está procurando. Ele conta com itens para todas as plataformas e pelos melhores preços. Você pode pagar por cartão de crédito, Paypal, boleto, como preferir. A entrega é rápida, não tem taxa alguma, e se você usar o código COPE, você ganha um desconto nas suas compras e ajuda demais o canal a crescer. Uma das grandes discussões que existem no mundo dos jogos é entre as plataformas. Não é difícil encontrar pela internet diversos fanboys argumentando incansavelmente a favor de sua preferência. Seja ela o computador, o Xbox, o Playstation ou até mesmo o Switch. Bom, na verdade o Switch é um pouquinho mais difícil. A argumentação que sustenta essas discussões muitas vezes é bem subjetiva. Questão de preferência pessoal, igual dizer que gosta mais do Cristiano Ronaldo do que do Messi, ou falar biscoito em vez de bolacha. Tem louco pra tudo. Mas falando especificamente sobre o jogo que nós todos gostamos. E se tivesse uma forma 100% segura, praticamente um estudo científico com variáveis muito bem controladas pra que a gente possa descobrir de uma vez por todas qual é a melhor plataforma pra jogar Rocket League. Pois tem, eu apresento a vocês o método definitivo. Não é uma surpresa nenhuma, você já viu no título, o nosso método extremamente seguro e confiável é basicamente organizar partidas de 1v1 em todos os ranks entre duas plataformas diferentes pra gente descobrir de uma vez qual é a melhor. Eu fiz uma enquete recentemente pra saber onde estão a maioria dos jogadores e aparentemente é no PC e no PS4, então vamos começar por eles. O vencedor vai enfrentar o Xbox num vídeo futuro. Então, sem mais enrolação, vamos começar com as partidas, mas só um aviso antes. Na verdade, o título foi um pouco clickbait porque é impossível encontrar um bronze jogando Rocket League em 2021. Parece que todo mundo que começa a jogar vai direto pro Prata. Então, a gente vai fazer a nossa competição do Prata ao Gun Champion, eliminando assim o maior e o menor ranking do jogo. E outra coisa, em todo vídeo eu vou me referir ao time Playstation como PS4, mas é possível que alguém tenha jogado no PS5, eu não tenho certeza. Considerem que é o time da Sony. Beleza? Vamos lá pro primeiro combate, o dos Pratas. Representando o PC, nós temos o Kaleleu no time azul. Representando o PS4, nós temos o Princeso da Islindo no time laranja. Duelo de peso, vamos ver. Só por esse início, já dá pra ter uma noção de como esse confronto vai ser pegado. Logo no começo, essa bola já fica pingando, bem complicado pro jogador do PC, realmente. E o Princeso não perdoa, coloca a bola no gol, 1x0 pro time do PS4. Depois de uma confusão na defesa, o jogador de PC tem uma ótima chance no contra-ataque pra tentar empatar, mas a bola escapa um pouquinho do controle e a chance é desperdiçada. Mas ele não vai perdoar duas vezes, mais uma ótima chance de contra-ataque e dessa vez, com bastante calma, bastante tranquilidade, o representante do PC empata a partida. Faltando ainda 3 minutos, o jogador do PS4 não consegue ler o bounce na parede e acaba sendo enganado na defesa, mais um gol do time PC. Mas o jogo segue pegado, eu falei que ia ser bom. Um chute de longa distância com a roda esquerda do jogador do PS4 e a bola entra devagarzinho enquanto o Kaleleu só consegue olhar. 2x2, tudo igual no marcador. Agora, esse lance aqui, eu vou confessar que me pegou um pouco de surpresa. Uma boa defesa do Princeso lá no terceiro andar, seguido por um must flick pra iniciar o contra-ataque, por essa eu não esperava, 3x2 pro time do PS4. O jogo segue intenso e no kickoff o Princeso é punido, 3x3, tudo igual novamente. Contra-ataque pro time do PC, o jogador do PS4 faz o shadow defense, mas não consegue chegar na bola, 4x3 com o jogo já no finalzinho. E mais uma vez no contra-ataque, num lance bem confuso, o Kaleleu consegue fechar o caixão e decreta vitória 5x3 e o time representante do PC sai na frente. Vamos ao jogo do ouro, com José Wage no time azul, representando o PC, e o Coringa do Deserto no time laranja, representando o PS4. Façam suas apostas. Mas façam rápido, porque já começou a mil. Novamente o PS4 começa na frente. Nesses jogos, parece que só tem gol de contra-ataque. Faltando ainda 4 minutos, temos mais um gol do Coringa do Deserto, e vantagem aumentada pro time do PS4. O José consegue diminuir a vantagem com um golzinho, foi rápido, mandou a bola por cima do adversário. Mas o Coringa também é rápido, e com essa rapidez ele aumenta novamente a vantagem do PS4 na partida, 3x1. E com um jogo mental bem diferenciado, ele faz 4x1. E ganhando o kickoff, ele faz 5x1. Vitória bem fácil, por enquanto, do representante do PS4. Mas o José não desiste sem luta, 5x2, faltando 44 segundos. Será que ainda dá? Um erro da defesa, 5x3, faltando 28 segundos. Com muita calma, ele consegue o quarto gol, faltando 4 segundos. Mas, depois do kickoff, a bola tá no chão, e a vitória do Coringa do Deserto, dando um empate pro time PS4, 1x1 na contagem total. O que nos leva ao jogo entre os platinas. No time azul, Vitor Viana, representando o PS4, e no lado laranja, o Guilherme Rex, representando o time PC, let's go. Início do jogo, o Vitor prefere o boost do que a bola, e isso custa bem caro, 1x0 pro Guilherme. Contra-ataque, como o de praxe, o gol aberto, e 2x0 pro Guilherme. Contra-ataque também pro time PS4, desperdiça uma grande chance o Vitor, mas no rebote tem tempo pra diminuir, 2x1. Bola com o time azul, o Vitor tenta um flick que sai meio fraco, mas é o suficiente pra bater o defensor, e 2x2 no placar. Lance bem estranho agora do Vitor, flipou na hora errada, o Guilherme tem o gol aberto, e se coloca na vantagem novamente, 3x2 pra ele, 3x2 pro time PC. O jogo ficou sem grandes emoções por bastante tempo, mas no finalzinho, o Vitor se desespera na defesa, e acaba fazendo contra. 4x2 pro Guilherme, e o time PC tá liderando novamente. Agora é a vez do diamante, e eu vou começar a pular alguns gols pro vídeo não ficar muito longo. O Popolau, do time azul, é o representante do PC, e o M7W, do time laranja, representa o PS4. Nesse jogo, na batalha entre os Fênix do diamante, o time azul começou com uma baita vantagem, foi fazendo um gol atrás do outro, e não deu muita chance pro representante do PS4, pelo menos no primeiro tempo. Parecia que ia ser uma vitória bem tranquila e sem sustos. O M7W deu uma acordada, conseguiu fazer um gol no vacilo do Popolau, tentou fazer o time do PS4 respirar. Depois, emendou mais um gol no contra-ataque, um flick bem bonito pro cima do adversário, pra fazer com o gol aberto. Mais um gol no contra-ataque, faltando 1 minuto e 40, querendo realmente deixar o PS4 na luta, sem largar a toalha. Mas, tava bem difícil. O Popolau, representante do time do PC, tava com sangue nos olhos, e emendou mais uma sequência de gols sobre o jogador do PS4, e garantiu a vitória, aumentando a vantagem do PC sobre o console da Sony. Tem mais dois jogos ainda, e o PS4 precisa ganhar os dois, pra conseguir pelo menos empatar a disputa. O que nos leva ao jogo entre os Champions, com o Linf representando o PC, no time laranja, e o Vector Uggs representando o time PS4, no azul. Esse jogo teve muito gol, então eu vou passar meio rápido também. O Linf abriu cedo dois gols de diferença pro time PC, mas foi rapidamente respondido pelo Vector, representante do PS4. O empate ficou pouco tempo no placar, porque logo logo o representante do PC fez mais dois gols, sendo que um deles foi nesse kickoff aqui. O representante do PS4 diminuiu, nesse bom chute no contra-ataque, pegou o Linf em um posicionamento bem ruim. Porém, logo depois, o representante do PC já meteu mais dois gols, e ficou numa posição bem confortável, 6x3 no placar, faltando três minutos no relógio. O Vector correu atrás, colocou o PS4 novamente no jogo, com mais dois gols, um de kickoff, e o outro nesse contra-ataque. Porém, logo depois, ele vacilou demais, e permitiu mais um gol do time PC, 7x5. Vacilo também do jogador do time PC, 7x6, diminuiu a vantagem. Bela dividida no chão, por parte do jogador do time azul, tudo igual no placar, e ainda falta mais de um minuto e meio pra acabar. Virada do Vector nesse gol por cobertura, colocando o time PS4 na vantagem. Mas novamente, o Linf vai pro ataque, ele não quer perder, 8x8 no placar, e esse jogo foi muito bom, tava muito disputado. Mas nesse momento, tudo foi por água abaixo pro time PC. O Vector conseguiu mais três gols, e ganhou de virada, num jogo muito emocionante. 11x8 pra ele, diminuindo a vantagem do time PC, 3x2 no total, e vamos pro último jogo. Se empatar, vai ter que ser decidido no saldo de gols. É a vez do duelo entre os Grand Champions, com o Matt no time laranja representando o PC, e o Ângelo Safadão no time azul representando o PS4. Pro PS4 tá valendo a vida, tudo nas mãos do Ângelo Safadão. Esse jogo começou bem mais estudado do que os outros, até que numa jogada bem inteligente, o Ângelo conseguiu a explosão pra cima do Matt, e abriu o placar 1x0 time PS4. E pelo alto, o Matt tava numa posição complicada, não conseguiu subir, o Ângelo fez 2x0 pro time PS4, dando esperança pro console na disputa. Tentou um ataque o Ângelo, mas acabou chutando pra fora, o que possibilitou um contra-ataque pro time laranja, e com um belo chute do Matt, no canto superior esquerdo, o time PC diminuiu a desvantagem. Em mais um lance com bastante espaço, o Matt aproveita que o Ângelo deu uma vacilada no posicionamento, e Matt no canto direito pra empatar o jogo. Faltando um minuto de jogo, o Ângelo teve um espacinho no ataque, e conseguiu usar muito bem a parede pra colocar a bola por cima do Matt, e fazer 3x2. Um pouco depois, faltando 20 segundos, o Ângelo vacila na defesa, acaba furando uma bola que parecia bem fácil, e o Matt aproveita pra empatar a partida, e colocar novamente o PC na disputa. Faltando quase nada, um lance bem confuso, bom flick do Matt, acerta a trave, no rebote, a bola bate no carro do Ângelo, e sobra pro atacante finalizar, mas o Ângelo se recupera milagrosamente, e consegue fazer a defesa, levando o jogo pra prorrogação, e salvando a pele do time Playstation, pelo menos por enquanto. Na prorrogação, com 38 segundos, um fake challenge do Ângelo, faz o Matt se desesperar, e não teve perdão, gol do time azul, e o PS4 empatou a disputa. Isso conclui o nosso desafio, foram 6 partidas ao todo, 3 vitórias pra cada plataforma, então, vamos desempatar na quantidade de gols, confere comigo aí. Prata, 5x4 pro time PC, Ouro, 5x4 pro time PS4, Platina, 4x2 pro time PC, Diamante, 6x3 pro time PC, Champion, 11x8 pro time PS4, Grand Champion, 4x3 pro time PS4. Isso tudo soma 30 gols contra 29, uma vitória incontestável do time PC, que é oficialmente superior ao PS4 no Rocket League, e que vai enfrentar o time Xbox no nosso próximo duelo. O time da Sony tentou, foi uma derrota muito digna, mas dessa vez, por muito pouco, não deu. Conta aí pra mim nos comentários o que você achou, e o que você tá esperando do duelo entre PC e Xbox, que vai rolar logo menos. Faz a sua aposta aí, tamo junto, e até mais.